E é isso aí senhoras e senhores, estamos de volta aqui com o jogo número 3 entre E-Home e Sedeck, ainda pelo grupo A, pela chave dos perdedores do grupo A, e agora chegou no momento crítico que o E-Home ou Sedeck vão para o evento principal pela chave dos perdedores, e aí eles vão ter que jogar duas séries de partida única, duas séries melhor de um, e podem ser surpreendidos e cair fora bem cedo. E-Home está na Berlinda, agora. É só um desses que vai, dos perdedores, então é uma equipe de cada grupo. São duas equipes de cada grupo, quem perder aqui já está na chave dos perdedores, no evento principal. É verdade, só precisa ganhar uma só, quem perder essa precisa ganhar duas, B1. Não, é o seguinte, quem perder agora já está na chave dos perdedores, quem ganhar essa série, então, por exemplo, o E-Home ganhou, eles vão enfrentar o perdedor de Secret e MVP, e o perdedor dessa série também vai cair. Ah, entendi, entendi. E daí, ah tá, então se o E-Home ganhar esse jogo, e depois o outro, eles podem ir para a Upper, e salvar o meu outro. Qual pitch? Se salvar. Tá, entendi. Eu estava preocupado, porque eu pensei que talvez os dois vitoriosos, eles, por exemplo, talvez fossem eles para a Upper, e daí os dois perdedores, se são esses, eles já vão para a Lower, e daí o perdedor dos perdedores tem que ganhar mais, e o vencedor dos perdedores tem que ganhar menos, e daí já para os vencedores, por exemplo, o que vencer todos os jogos... Eu acho que já está na final. É, não, já ganhou. Já ganhou, só vai para casa com os três melhores. Não, tipo, se ele vencer, por exemplo, teria... É que a Major não segue esse tipo, né, mas de você ter eles escolherem o oponente, né, ou tem isso, é sempre aleatório. É... Quando depois, né, quer dizer, não, né, porque não precisa ser aleatório, é, pelas vitórias, mas, tipo, tem torneio que... É, tipo, você ganha, você tem prioridade, então você escolhe qual você... Com quem você joga, entendeu, no outro grupo, já o resto é aleatório. Teve algum campeonato que fez isso, não lembro qual. É, mas Major ETI não funciona assim. É, então, eles seguem um esquema mais padrão. Padrão 0x6. Então, eu só entendo isso complicado, aqui é assim. Aliás... Carregaram o draft. Falando em padrão aqui, foi? É, exatamente a mesma coisa. É, então, falando em padrão, Void, agora, pela equipe da E-Home, então, Old Eleven, dessa vez vai jogar de Void, Void, e a equipe da Sedek, colocando aquela Enchantress, né, que foi banida ali na primeira fase, nos jogos anteriores, agora passou. Por que que a... Por que que a E-Home impedece? Ali, ó, desculpa, tá ficando tarde. Por que que a E-Home? Você vai ter que desculpar pelo comentário, ó. Por que que a E-Home, os avatares ali, eles não colocam E-H-O-M-E, pra ficar nessa ordem. Sai, tipo, E-Home escrito assim. Porque... Porque você que é jogador de Dota, você tem que ser amante de anime também, né, então tem que ter vários bonequinhos felizes ali. É, porque o Old Eleven, você viu que ele chega perto, né, tipo, fez um ali, falou, ó, galera, ó, Tô tentando aqui, mano, colabora. Ele, ele é o offlane, entendeu? Aí falaram pro offlane, o offlane é sempre o bobão, né, da equipe. Então falaram, ó, meu, nós vamos fazer o E-Home, põe o E no seu perfil, vai ser muito legal quando a gente for jogar. E ele foi sozinho. Ah, peguei você, ganhei o bobo. Não, mas o E deve ser de Eleven mesmo. Agora, por que ele não colocou o 11, né, não entendi. Ok, fica uma pergunta pra depois. Então, olha, Venge aparecendo agora pela equipe da Sedek, e Faceless Void e Fenix, então, e Home, voltando pro draft que fizeram eles perder contra a equipe da MVP. Essa Fenix Support e a Kaka perdeu, né, as duas. É, porque tinha a Venge em grana, né. Bom, não tem como negar que a Fenix do Kaka foi ruim, né, nas partidas contra a equipe da MVP. O começo dele foi muito bom, o problema foi depois da Fenix. Não, você disse que não tem como negar que foi bom, né, que ele foi bom. Sim, ele foi bom. É, que fez parecer como se não tivesse como negar que ele foi ruim, então, tipo, ele absolutamente foi ruim. Não, o Kaka foi bom com a Fenix. Ele conhece bem o herói. O Kaka, desculpa, ali, fazendo o meio campo com a Fenix. Você viu quando ele apertou, usou os pássaros lá e dominou a bola, jogou uma e chutou outra. Ele dominou a bola e depois ele se transformou na bola, né. Esse é o efeito do Dota, mais ou menos, a quase 6 horas da manhã, pessoas. Mas... Vamos indo aqui e olha só aí Home, né. Já tem um potencial de teamfight muito grande com Void e Fenix, então eles banem ali o Silencer, né, que poderia aparecer pela Cidec, porque em Enchantress dá pra fazer offlane, jogar um Silencer Support, quebraria esse poder de teamfight, então é um ban muito bem utilizado agora por eles. E a Cidec vai gastar um bom tempo ali de reserva. E eles que tiraram até a... O Silencer era o que a galera sugeria como counter, né, pelo T4. A galera que eu falo é Redd, que o Redd é melhor. O pessoal falava muito, ah, porque o Silencer é muito bom contra ele, ele não é nem fez, ele é muito forte. Depois ele pode impedir a Crono, mas, né, o cara tem que estar muito esperto de Silencer e tal, e... A verdade é que funciona muito bem, né, contra Fenix, contra Fenix, melhor ainda, né, porque se dá, fala, ah, dá umas palavras lá, né, no cara, ele fala, ah, deixa eu dar o meu arrasante aqui, só que não, ele toma saia e não consegue voltar, quer dizer, não consegue parar, né, aí ele volta e não... Fida, né, pra ser mais preciso. Falando em feed, tem aí o herói Expert. Infeed, Tusk, piada interna aqui, rolando solta. Não, mas é o herói que geralmente fida mesmo, né, sempre que eu vejo ele. Vangiful Spirit também é um herói que fida bastante, mas é o papel dela. Funciona bem vivo, funciona bem morto, é fantástico. O mais interessante da equipe da Sedeq agora foi o comprometimento, né, logo de cara, com a primeira escolha dessa segunda fase, em cima do... Com Nature's Prophet. Não parece que é um herói que a equipe da E-Home ia escolher, então... Ah, o segundo jogo foi... MVP jogou de forte, né, no segundo jogo contra a E-Home. Foi o Forever. Sim, é o Forever. Tô até confundindo, se é Forever, se é Fereve, tem o Feb, né, os caras lá tudo. Forever, é, o Forever era um... Ah, ah, memes, RPG. Nossa, olha, ligar pro Shaolin aí, acorda ele que tava errado, disse que ninguém ia pegar Drow. Ele tinha falado que ninguém ia pegar Drow Ranger? É, acho que ele falou, tipo, Sniper, Drow, ele disse que os heróis que provavelmente não iam ser escolhidos. Bom, tá aí, Sedeck agora com a Drow Ranger do Aggressive. É, boa sinergia com todos os heróis, praticamente. Tudo ranger, bom push. Eles... Mas o E-Home tem bastante, tem como segurar, cara. Eles não tão contra o MVP que tinha um Snark e... Qualquer dano que ele tomasse, ele recuava alguns segundos e já regenerava. Sendo contra heróis que não tem muito sistema. Tem a cor da Enchantress, mas aquilo lá não é muito, é. Não comparado ao dano absurdo do Raio com o Tusk. E a equipe da E-Home agora, será que vale a pena ter um pick de Shen por eles? Só pra ter uma força pra segurar ou não? Ou traz alguém com potencial... Ah, aliás, desculpa, nem dá mais, né? Já tem Fênix e Tusk ali, já foi comprometido pela E-Home. É, só se for um Tusk e Core, mas é difícil. Não, é muito arriscado isso. Boa Fênix, Core, né? Mas também não é... E no estilo de jogo deles, provavelmente é suporte mesmo. Eu acho que é um herói, mais um herói pra ter uma sinergia boa pra... É... Não lembro mais ou menos do jogo contra a... Foi a E-Home contra... Acho o primeiro da Sedeck contra a E-Home. Que eles não tinham... A Sedeck não tinha herói pra lidar contra o Lion. Então o Lion tava sempre escondidinho, esperando o momento pra iniciar. E eu acho que isso que devia rolar nesse jogo pra E-Home. Eles deviam ter um herói pra poder... Lá pra essa semana da Venge. Tipo, você tem o Void, né? Que tem... É muito bom contra a Drow. Prende ela, chega a partir dela, perde todo o dano. E o... Algum outro herói que faria o papel mais pra... Ir pra cima da Venge. Pra impedir que trocasse. Ou se trocasse, ele já tá do lado da Drow também, então... Mas acho que... Pelo visto, eles não vão fazer isso. Não, eles vão pra mais um herói que tem um... Eu gostaria de... Um ult que é muito forte, mas é um tempo de recarga muito alto. Muito alto. Se a equipe da E-Home errar a iniciação, a briga, eles fazem o quê? Você vai usar seu ultimate no meio da crono, né? Tipo... Sei lá. Não, eu até vejo o Warlock conseguindo segurar bem, né? Vínculos fatais ali, tá? Pode segurar se ele utilizar bem nos heróis ali da equipe da SEDEC. E... O ult, com a insurreição, ninguém consegue fugir, né? A Drow Ranger não tem mobilidade. Nature's Prophet, ele consegue dar o TP e sair. Mas segura a enchant, segura a Venge. Só que fica muito dependente do ult do Warlock. Se o Warlock morrer antes da equipe da SEDEC puxar, acabou. Eles vão ter que aceitar essas torres caindo muito, muito rápido. O deck não pegaria um mid agora? Provavelmente. Provavelmente. Eu acho que eu até gostaria de alguém um pouquinho mais tank, talvez, pela equipe da SEDEC. Acho que nem precisaria. Nem precisaria de frente. É. Beast Master, talvez. Difícil ver ele no mid. Talvez algo... É, Nature's Prophet mid não é uma coisa tão estranha, já que a equipe da Home deve comprar esse Warlock no mid. É. Pode acontecer que seja o Fúria mesmo. Porque a Drow, acho difícil você pegar um herói... Assim, você considerar colocar Drow no mid sem você saber o herói do mid adversário. Tudo bem que tirou o Viper, que acho que é um... Cara bem forte. Nossa. Com certeza vai fazer o mid pra eles. É, então, eles vão... Também se beneficia da hora da Drow. E agora, acho que mais ainda é importante, você ter mais um... Hora com Blink pra você poder... Por enquanto, eles não tem muito de Zable, isso me preocupa também. Eles tem, né? O ulti-drow unlock, mas cooldown baixo... É, cooldown muito alto. Já o Zable de cooldown baixo é... Inexistente. Talvez o Tusk não seja o suficiente. É, então, e a equipe da Sedek se preparou muito bem, né? Porque tiraram o Sven, tiraram o Gyrocopter, apesar de não ter controle. É, não, mas aquele herói não é que, tipo, o Gyrocopter no speed alto, né? Ele vai usar phase e vai combar no seu carry, né? E você vai afastar ele como? O cara usa o B cabeceiro, né? Vai ter que... Você força o Swap da Venge. Você forçou o Swap da Venge e o Void Puma pra dar... Da Crona. Ou com o cara. E agora, talvez, vá aparecer um herói do City Y que a gente não tá muito acostumado a ver. E... Primeiro dia... Parece anti-maid, talvez? Ah, eu não gosto de anti-maid nessa partida. Eu acho que talvez ele não vai conseguir nem atingir o timing dele. Outro que eu também não gosto... E Spectre, outro que não acontece. É. Mas Spectre é interessante com a Droll Ranger. É, e por causa daquele negócio que eu falei, né? Então, tipo... Se ele trocar com a Droll, Spectre Ultra e vai pra segunda Droll. Se ele tiver uma posição que ele consegue realmente deitar a Droll. Porque, às vezes, a Droll não tá com bastante vida ainda e ele joga Spectre pra trás e ainda atrapalha a Spectre. Eu até gosto do Peek. Eu acho que eles precisariam de um carry, assim, significante. Mas eu... É o que ele falou, né? Não sei se ele vai conseguir chegar no timing dele. É, o... A grande vantagem da Spectre em cima do anti-maid foi o que acabamos de falar, né? Pegou o level 6. Eu acho que talvez o level 6 ainda esteja um pouco vulnerável. Mas a partir do level 8 até o level 11 ali, a Spectre já fica bem forte contra esse deck. Ela não tem o timing dela, né? Então, nessa época, nessa altura do jogo. Mas não é por isso que ela não é útil. É isso. Já o Aine, não Aine. É completamente inútil nesse tempo do jogo. Não sei se ele vai dar um TP ali pra um counter-gun. Que tem alguém com pouquíssima mana, né? De preferência em horário de inteligência. Tipo, uma co-op. E isso é uma situação muito rara, né? Muito específica, digamos assim. Não é nem rara, mas é muito específica. Bom, e outra coisa interessante, né? Pelo pick da Spectre é o timing que eles vão colocar na equipe da SEDEC. Porque se eles não conseguirem puxar isso muito rápido... Isso aí eu acho que já era, porque no late game, às vezes não é nem tão rápido, mas a pressão que eles conseguem colocar, eu acho, eventualmente, de qualquer forma, é bem significante. Mas não é por isso também que vai ser fácil. Ao contrário, vai ser bem, bem difícil. Não é por isso também que eles estão procurando, né? Porque eles tem o... Quando tá com o snowball ali, nível 1, tá com o bode, então... Acho que eles querem matar mesmo alguém, qualquer um que esteja lá e, infelizmente, não acharam ninguém. Mas o bom é que eles descobriam também que naqueles não tem ward pra aquele lado, né? Então... Quer dizer, não ainda, né? E as wards ainda tão no guarda ali no kill. Eles tão bem impacientes. Decidiram não ir pro bot, não levar lá. É, então, por enquanto, lane phase vai ficar normal. Vai ser dual lane, vai ser espectro solo contra o fúrio. Nossa, é espectro solo contra o fúrio. Acho que até dá, ele tem bastante regen. Vai ficar bem difícil, mas ele consegue... É, e olha o level 1 que ele coloca. É, dispersão. Não tem muito o que colocar, né? Se você colocar a daga, pra quê? Se você tá quebrado, ele esteja tentando. Se você não vai trocar ataque nele. Mas olha o dano do XZ. Não dá pra... É, o problema é o que mais dano são os deans, né? 32 de dano. É absurdo. E ali ele gasta os deans mesmo pra zonear o... Sim, duas corna ele. E ele pega a finalização tranquila ali. 57 mais 4 de dano, né? Com aqueles... Dois fogo fada. Mas é uma coisa, né? O furo não tem tanta mana assim. Daqui a pouco se ele usa uma clarity ali de bobeira, o respect pode dar uma daguinha pra acionar, porque a daga pra ele é menos importante do que as armas pro furo. Enquanto a equipe da E-Home com uma trio ofensiva. A Lã continua com a bola de neve ali, né? Parece que tá todo mundo se olhando, mas ninguém tá conseguindo se ver direito. É, o... Bem óbvio, né, que eles estão no top ali, porque o... O respect tá sozinho completamente ali no bot. Apareceu ninguém. Tem uma marcação da draw ali na árvore, bem em cima do gão mesmo. É, e olha o posicionamento do aggressive, né? Ele tá até bem seguro. Agora ele acabou se expondo um pouco. É, porque tem... Conseguir encontrar o caca ali. É, começa a bater agora em cima do aggressive. O Deleven pulou, Lã, com a bola de neve ainda tá longe. O Guarder, agora tá ficando exposto. Ele que tem um missão mágico já, já tá level 2. Mandou um missão mágico. Tomate tentando bloquear ali. Ele vai bater no chão agora, a bola de neve dando um pouquinho mais de tempo. Mas o aggressive precisa de dois ataques ali pra finalizar o Void. Não, ele conseguiu correr agora. Por pouco, que a Sedeck não acaba dando First Blood. É uma boa jogada, Lugan. Enquanto lá embaixo, a Scy até que tá se mantendo com o Nature's Profit mesmo. É, o legal é que ele consegue farmar ainda. Então, mas é aquela coisa. O Furium, ele vai ganhar a lane. Não adianta. A não ser que role um gank ali e tenha uma presença mesmo. Porque adianta. Você vai lá, gank a ele, mas ele volta na lane e domina a lane de novo. E o... Porque ele tem o dano superior de 62 e mais. Ele tem dois furifados, tem Basileus ali. E olha lá em cima. Já chegando o push bem cedo da equipe da Sedeck. Já solta um Hadouken ali em cima da cabeça do Old Eleven. Aggressive. Olha que interessante. Uma Draw Ranger, level 2, que não tem ponto na hora de precisão. Não. Ele que pegou aquela rajada de vento e foi quase o que matou ali o Void. Mas ele já tinha usado o salto ali uma hora. Então o Down ainda tava faltando 10, 12 segundos. Então esse Saiyans até atrasou ele. Porque daí ele parou pra fazer a animaçãozinha e... Isso impediu ele de Down os dois ataques. Eu acho que o Void não teria morrido de qualquer forma. Por causa do Snowball do... Do Lann ter feito com que ele apare... Tipo, tinha Creep Wave. E daí, quando a Snowball acabou, ele basicamente apareceu baixo. Esse daqui vai acabar dando o First Blood agora pra equipe da Sedeck. Mais um ataque. É, First Blood. Boa blink do Sheik atrás dele. Deu o golpe sombrio e acabou a velocidade de movimento. Lá embaixo, vamos tentar pegar o XZ. Tá debaixo da torre. O XZ comeu agora o Fogo Fada. Lann vai tankar um pouquinho ali a torre. E... Escapou agora. Tomei os dois. E, aparentemente, ele vai decidir Jungle. Que eu... Ah, ele vai base. Acho que é a escolha melhor mesmo. E Jungle, né? Isso aí vai fazer ele atrasar muito. Farma rápido. Mais fácil ele... Generar super rápido. E já vai voltar pro bot. Gente, o saco da S-Spec. Volta de TP. É, exatamente. Volta de TP. Já põe as arvorezinhas ali. Não aproveita a regeneração da base. É, então... Isso que eu pensei. Ele poderia ter feito aqui do lado. Mas ele perderia... Juke Points ali pra ele, né? É, isso é verdade. O Delever... Isso até mesmo antes dele ir pra base. Pegaram a Visão. Mandaram o Míssel Mágico. Uh... O Garder mandou pro outro lado agora. Contra lá no meio. O Chik já vai dando trabalho pro Old Chicken. Mas é impressionante como o Old Chicken consegue se manter ali no meio, né? O Warlock é um herói forte na lane. A cura dele é bem absurda. Ainda mais se foi buffado. 45 em 12 segundos. 45 em 12 segundos. 45 em 12 segundos. 45 em 35. Ou seja, 250 mais 24. 234. E o Old Chicken pegando ponto em vínculos fatais. É uma build que não aparece pro Warlock. Não aparece 24 não. 70 mais... 250 mais 70. E olha lá em cima. O Old Eleva não tem pulo. Nossa, dois Garibaldos fechando o caminho dele. Ele tomou o Míssel Mágico e tá morto de novo. E isso também é a lenda do Furum, né? A presença global do... Mata o offlane, puxa a torre. E o Deca é a torre. Tão cedo quanto aquela torre no jogo passado, no meio. Tinha uma Brood. É quase a mesma coisa, né? Furum e Enchantress. São de unidades. E a equipe da Sedeck é isso, né? É essa pressão early game. O time é que a Specs tá livre enquanto isso. Mas é aquela coisa, né? Ele tirou o início da Spectre, né? Então agora é a questão dele recuperar o Citroën. O Citroën já tá nível 6. É, com a volta de fase nível 6, ele já consegue fazer um estrago. Esse tem uma chip fight ali, o que eu acho que vai ter. E olha o Ult. Ele vai pra cima agora do Kill, do Garder. Veio a bola de neve pra cima dele. O Ult do Warlock agora por dois suportes da equipe da Sedeck. Tick também tá ali no meio, mas ele tem a Bleak. O Kill ainda tá de pé. É, mas um Tick da cura ali vai dar um Double Kill. Mas isso foi o comprometimento ali do Ult do Warlock. Será que vale a pena? Eu acho que vale até. Porque daí você... Nisso você tem que cap o timing do push deles. Não você cap o timing, né? Porque do outro lado, né? Você gasta um pulal super alto. Mas eu acho que qualquer vantagem que eles conseguem pegar essa altura já é bem significante. Porque daí, quem sabe, eles têm uma vantagem de item em nível. E daí eles não precisam do Ult pra brigar, então. É, não. Isso me convenceu. Eu acho que qualquer coisa é... O ponto do quebrar o timing da equipe da Sedeck parece ser bem... Não curto, mas bem específico. Ah, eu vi o por 10 segundos só, né? Mas isso já ganha bastante tempo. O Void, o Top, tá quase no processo, né? Tá tomando umas... Nossas póssegas da Drow ali. É, e é isso que faz. Comprou tempo de farm de lane ali pra dois heróis importantes, né? O Void e também o City Eye. Agora ninguém tá mais aparecendo ali próximo dessa Spectre. E eles que têm visão do XZ. Lanta chegando por ali, ele ainda tem a bola de neve. Interessante esse Swork desse deck. Ah, tá. Ele vai conseguir sair. Tá roubando duas coisas ao mesmo tempo. Cacá deu visão. Ah, tá. É. E o XZ, pronto. Agora... O Speck ia sim. Aí daí eu acho que é mais importante ainda não matar o Fulham. Bem pior. Pronto. Pra Sedeck. Mas pera, a gente viu a presença da Coop, né? Uma Ward ali no meio. Eles colocaram enquanto tava smokado. Enquanto o Fulham tava morrendo ali. E olha agora, Chiken encontrou o Old Chiken. Ele tá tentando se curar. Míssel mágico só daqui a 4 segundos. É, o pior é que ele... Eu acho que ele sai... Chegando o TP, a onda. Nossa, o UD Eleven aparece. Desce com a Crona agora conseguindo segurar 2. O ult do Nature's Prophet não foi suficiente pra matar. A XZ apareceu por ali. Old Eleven deu o pulo. Mas eles não vão descer ninguém aí, equipe da Sedeck. A Spectra tem o ult, mas pena que eles não tem a Fênix ali com mana pra poder se arriscar mesmo. Que eu pensei que a... O que eu pensei que a... O rasante da Fênix custa mana? Não sei porque eu sempre pensei que custa... Não, eu não custo, é só o HP. É... Engraçado, eu vejo a skill dela não tem o ícone de mana, sabe? Que nem o Centauro, ele dá um bug na mente. Eu penso... Puta, caramba. É um conceito que... Tão fascinante. Mas skill que eu não custa mana. Tão fascinante. Parece até o... O Ruscar, né? É, exatamente. Na verdade, não tem nada aqui. Só o... A cura. Bom, e olha a equipe da E-Home. Pelo menos deram muito espaço de novo, né? Sempre citar esse espaço que eles estão conseguindo criar pro City Wire ali. 46 finalizações. E continua com aquele relógio a equipe da SEDEC. Tão com uma vantagem ali, né? Chegou a bater 3 mil de vantagem. E de repente, putz, ficou no chão ali. Voltou e agora tá quase 2 mil de vantagem ainda pra equipe da SEDEC. Esse Rocham é... É... Nossa, talvez a melhor coisa que a equipe da SEDEC possa fazer agora. É. Que é a vantagem que eles estão pra copa. Mas... Espectra tem um já. Mas tá todo mundo ali. Eles... Se a E-Home quer brigar, eu acho que vai... E olha o ult da Espectra. Ele tá indo pra cima. É que ele vai dar o TP agora. City Wire apareceu. O Chique deu a blink pro outro lado. Vem o Urdog no meio de todo mundo. Eles vão acabar roubando. Exatamente. O Rocham. City Wire tá levando uma sapecada ali. Kill apareceu agora lá no meio. E a Enchantress acabou pegando o Rocham ali na cara da equipe da E-Home. Matou um. City Wire não conseguiu brigar com ele. Porque são 3 pontos ali no intocável dessa Enchantress. Bom, poderia ser pior pra E-Home. Quando ele é table, alguém... E realmente tem... Faz um bom uso da Ares. Eu acho que a Enchantress é só... No máximo, escapa de um gunk e... Olha a nota. O Mã, ele... Quando ele zoa o fragmento, a Enchantress já tinha entrado no pitch, né? Daí, não tentou nada. Não conseguiu mais bloquear ela. É uma pena pra eles. Nossa, parecia ser muito bom pra eles. É. E tipo, quando eu entrar no Rocham, eu falei, ah, eles vão fazer, né? Com certeza, mas... Não tinha unidade pra dancar mais. E quem fez foi a equipe da Sedeck, né? Ah, sim. Bom, pelo menos deu o... Ah, não. Quem fez foi... Foi a Sedeck. É, verdade. A Sedeck fez e a Enchantress pegou. Chegou ali no finalzinho. Isso também tinha muito ruim pra E-Home. Verdade. A Aura da Draw ali, mais 30 de dano. Com certeza foi graças a isso. Batendo bastante. E olha o push agora da equipe da Sedeck vindo lá embaixo. Aggressive junto com o Xe. O Aggressive, ele mudou a Threads pra ativar a Aura de precisão. Não custa mana, cara. Caralho. Mas é engraçado. Eu cliquei em ele que eu vou ver a Threads e agir. E olha, o cara usa a Aura. Engraçado, viu? Essas coisas. Mas ele mudou pra inteligência ou pra agir? Pra inteligência. Ah, tá. Então, ok. Tipo, vai que é usar a magia. E olha o TP do Xe atrás do Kaka ali. É, já forçou o mergulho dele. O Warlock fazendo até uma mão de Midas agora. Eu acho que isso é bem fofo. Pô, mas ele tem que ganhar level, né? Não tem jeito. Odeleven pulou, Crono pegando o Gardner e o Kill. Vem o ult da Spectre agora pra cima. Vai tentar pegar o Xe enquanto por trás o Sheik apareceu. Já conseguiu matar a Fênix. Vem uma bola de neve agora. City Wine ainda tá de pé. O City Wine simplesmente não morre. Matou agora o Xe. Só que o Kill tem a capacidade de dar um dano muito grande. Acabou a mana agora da Enchantress. Nossa, desmou, cara. E olha o Old Chicken segurando. Isso daqui é um pontinho só na insurreição. Nossa, foi muito boa a brigada dele. Fizou o Envy e bateu. Eles não perderam de qualquer jeito, mas ainda assim eles... Tiram algo daqui. Quase negou. Quase negou. A grana que o City Wine ganhou nessa briga também foi muito grande pra ele. Três pontos já no Desolar. Então ele aparece com o ult, ele destrói aqui com esse deck. Foi lá, comando o Furem, porque o Furem não faz nada. O Furem tem do Mechans pra ser lá, então eles realmente estão loucos pra acabar essa briga. É, e olha. Ele foi pra base, já deu o TP lá no meio. E partiu. O Kill tá fazendo, que build? Ah, por enquanto ainda não apareceu a Enchantress. Mas... Acho que pode ter até ele fazer a build off-lane, né? Eu também acho que... O que você faz, gente, Andres? Talvez a Mechans, por tomar rápido, né? Mas... É, o Nature's Wrapped já tá fazendo, então... Talvez você faria, gente, se você fizesse a Grievous. Acho que a Nechlands é uma boa. Mas eu acho que ia demorar muito, porque eles querem realmente acabar isso mal, Andres. Acho que ele tem que estar preocupado com a Avenida, por causa disso mesmo. Tá, fazer a Threads, talvez até uma Duns antes. O Old Heaven. O Old Heaven não, o Old Heaven. Só ali. Casual. Tem que quebrar a torre. O Old Heaven sendo curado ali, pra ele poder se posicionar um pouquinho mais agressivo. O Lan acaba errando o soco agora. Acertou um Sunk ali em cima do Kill. Vem a bola de neve pra cima do XZ. Lan tá no meio de todo mundo. E adeus agora, Tusk. Texto o último segundo, só. É. Eles estão muito desesperados pra defender. Acho que eles vão só ter paciência. Porque no High Ground, eles têm boas... ferramentas de um desse. E a Avenida tá por perto. No meio pegaram o Aggressive, mas conseguem matar ele. Nossa, deu uma travada aqui. A Troca das Profundezas conseguindo salvar, mas o City Y agora tá grudado nele. Lançou mais uma adaga. City Y que já tem 2.400 de ouro, enquanto o Old Heaven tentando perseguir ali pelo lado. Mas não encontrou mais ninguém. É aquele negócio, né? O Void inicia com a Cronos, ele troca, ele pega a Field e vai pra Drone. Então, não tem como fugir. Uma boa troca por eles. E olha a chance que tão dando pro City Y, é o maior patrimônio do jogo. E dá até pra ir pra build mega gananciosa de resplendor. Construiu isso na teamfight. Sei lá, meio que acabou com a CD. Eu acho que... Basicamente. Porque a Drone... Tá, ela tá ganhando bastante item, até. Consideravelmente. Opa, encontraram o Aggressive mais uma vez. Tentou surpreender e foi surpreendido pela AQ. Eu preciso de muito item pra poder lidar com respect mesmo. City Y já tá level 11. A gente comentou, né? Do level 8 até o level 11, que o City Y seria muito forte. E ele já passou desse ponto, até. E se mantendo ainda no topo. E eu nem sei se a equipe da CD vai conseguir puxar, né? Algum grande objetivo aí nos próximos... 40 segundos de jogo. Então, o City Y já vai ter o ult de pé. O negócio é que a E-Home não levou ainda nenhuma torre. Older level. Vem o míssel mágico em cima dele. A rede do Troll. Ele vai conseguir pular ali pra lateral. O Tomate tentando encontrar. Ele tentando cortar desesperado agora. Fazer o desmatamento. Primeiro que o Tomate bateu no chão. Deu mais um pulo agora. E ok. Já tá mais seguro. Enquanto aparece a Meccans agora não é que sim. Um cajado de... Staff of Wizards, né? Não lembro o nome em português. Pode ser uma Versedias. Pode ser até uma Neck. Ou, né? Agniz. Novamente começaria a Agniz direto. É ferida de meter a Drums, né? A Drums ou a Lança Dracônica, né? É tão boa pra Enchantress, ultimamente. Dá HP, dá velocidade de ataque e dá alcance no ataque. Por um preço baratinho. Ô, louco. Propaganda aqui de graça do item. Na perspectiva dele, tá marcada a Neckron mesmo. Talvez seja isso. O Fury ou... A Venge vai fazer a Drums. Esse é o plano deles. Esse é o que vai ser mesmo. O HP tá quase de Orchid também. Chique, né? Por mais que... Que é um jogo com... Partida bem assim... É... Neckron não teve muita ação pra ele. Só que ele morreu uma vez, duas acidentes, só. Não que tivesse tido atividade pra todo mundo. Menos ele. Não havia seis, só. Mas ele em particular, não. Deu um ult dele só. Essa... Essa build do Kill já indica, né? Que realmente a equipe da Sedeck não tá pensando nem... Nem um pouco, né? Próximo do late game. Não quer farmar a Drums Ranger. Não quer acabar agora. E tem que acabar agora. Porque é a build. Só que eu fico preocupado se eles realmente vão conseguir acabar agora. Pelo tamanho que o City Warp conseguiu. Exatamente. Porque... Eles vão longe. Tipo, no máximo eles esperam mais um pouco até o Roshan. Só que isso vai demorar. Até o Roshan nascer, provavelmente a Spectre tem Radiance. Daí eles podem contestar facilmente. Ou eles podem, por exemplo, levar até dois top. Porque ter três, eu acho que eles não têm. Eles não têm os itens necessários pra isso. Só que... Brigar até dois top eu acho que é bem difícil. Tem muita árvore lá. Pode dar muita merda pra Zomboid. Uma boa iniciação dele com o Warlock e o boot da Spectre. Então... Eu acho que a... A Cidec talvez devia até... Não abandonar o plano de levar pro Night Game. Mas tentar ir com calma. Assim, não se afobar. Porque realmente... E aqui travou. Ah, voltou. É, não. Tá dando umas pequenas travadas também. Tá diferente. Parece que tá mais... Mais bugadinha. Do que os outros jogos. O GG bugadinho. Esse tempo que eles estão dando pra equipe da E-Home. Então aquela mão de Midas, né? Que tinha conversado ali do Warlock. Agora já tá começando a valer muito a pena pra ele. Praticamente Agnes. Já tem... Só falta uma peça. Ele vai tirar os Amidas agora e vai pegar mais 200. Então... Já vai ser mais uma peça da Agnes ali. E pronto. Vai ter um ult fortíssimo agora. E já no level 2. Com a equipe da Cidec. Eles continuam na vantagem ainda de experiência e de patrimônio líquido. Mas tá tudo acumulado ali. Tem umas torres, né? Que não caíram. Nossa, ele fechou já. Fechou. Bem rápido. É, 10 minutos mais cedo que o desafio do Compendio ali, né? 30 minutos de jogo e o cara fechou com 20. Pra você ver como o cara é profissional, é isso. É, não é à toa que ele tem um salário milionário aí. Tem maior que o nosso. Com certeza, cara. Eu mal como um pastel de flango. O cara deve comer 70 por dia. O cara tem um... A cozinha dele, cara. Tem um mordom que só faz isso pra ele. O pastel de flango... O pastel de flango... Goulmé ainda, né? Nossa, eu nem sei como é que tá nessa. E um pratinho ali com uma folha de hortelã aí. Só pra dar um... Sabor aí. Chique que tá com orquídea, então... Esse é um item que pode ajudar um pouco a equipe da Sedeck na teamfight. Eu... Eu preferia do Centro de Sedeck. Eu preferia do Centro de Sedeck, mas... Eu preferia do Centro de Sedeck, mas... Eu preferia do Centro de Sedeck, mas... Ah, garim. Acho que era mais... É, acho que era melhor. Quanto que tá o HP ali da equipe da E-Homem? Ainda tá baixo, mas não sei. É, porque o... A Spectre eu acho que seria meio que o alvo principal pra dar o dano. Mas aí você tem o Warlock. O Warlock você dificilmente vai pegar ele antes dele lutar. Ele vai tá muito bem posicionado. Sim. Se eu... Teoricamente era pra tá. O cara é bom. É, exatamente. Eu vou pela teoria. Então... Se esse cara manda bem de Warlock, né? Que eu imagino que ele manda. Vai tá bem posicionado. O Dusk vai gastar marcas nele? Não tem tanto, né? Então só só pra basicamente usar a Fenix e o Void pra ter o controle maior. E a Fenix precisa uma coisa. Vai tá recuado. A não ser que ele esteja mal posicionado também. O The Leaven... Só se ele... Dar um pulo assim... De algum lugar que ele seja visto antes já. E não conseguir dar a Chrono a tempo. Então acho que a Chrono só... Aliás, a Orchid só... É um problema mesmo pro The Leaven. Nessa altura. Mas claro, diga isso numa teamfight, né? Se for um gank, por exemplo, aí... Qualquer tempo do jogo é... Aliás, qualquer herói é válido. O Dusk dá. Todos os escapes deles são... Todos os dois escapes que tem nos heróis são baseados em habilidade, né? Nenhum tem move speed muito alto. Eles são de olho no... City-wide top. É, mas é difícil matar essa Spectre. É, ele tem... Ele tem muita vida já. Em presentes, mas... O dano deles... A copp tem que estar pelo menos nos dois gritos. Dá ult. Tem que acertar os ataques, né? Porque o cara tá de radiança. Se ele vira, tem TP do time dele. Do armlock ainda, pessoalmente. Já era. E olha, a grana que tá acumulada ali pra equipe da E-Home... Vai começar a aparecer agora. Porque a primeira torre vai cair. E eles começam a forçar uma resposta da equipe desse deck. O Queen of Pain consegue quebrar a T2 lá em cima. Então não tem mais nenhuma torre fora da base agora e a equipe da E-Home. Só tem três. Tem alguém cortando a lane ali, o XZ. E o XANA faz um tempo, né? E ainda foi lá ainda. O XANA algo, mas eu esqueci agora. Chateado. Fica pra depois. E não vai demorar muito pro World Eleven também ter uma Blink. Supernova, você quer ter certeza que você pode... Alô, o que que tá acontecendo? O XZ vai para o split. O XZ está terminando. Alô, o que é o GG? Aconteceu uma pergunta? Começou a aparecer a narração em inglês aqui sem querer, mas tudo bem. Já tá agora tudo tranquilo. Só aceito. Nossa, eu não entendi o que aconteceu. Ice Frog querendo que você ouça. Estamos falando algo importante, beleza? Alô, o que tá falando é exatamente a mesma coisa aqui. Que é essa facilidade da equipe do SEDEC. Dando esse tempo de farm. Não, pode continuar. Não, nada importante. Isso que é triste. Ah, então tudo bem. Então agora eu vou falar. Ah, mas agora eu queria falar. Só comentar a grana aqui. O City Y agora tá no momento, né? Ele já fechou uma Yasha, então... Yasha. Eu achei que talvez ele fosse... Até pensava, sei lá, numa... Tarrasca logo de cara. Ou Tarrasca. Eu nem sei da difusão. Mas só pra ele ter mais HP bruto mesmo contra esse deck. Ou até mesmo a Drums, assim. É que a Drums não é meio tarde pra fazer, eu acho. Mas a... Às vezes nem a Tarrasca direto. Mas só o River já dá uma boa. Porque o Regi da Tarrasca é algo mais legal no late game, né? Mas o... O HP puro mesmo, né? Você pega da River já é... Esse meio gigante. Mas eu acho que... Tá percebendo que o jogo... Ixi, ele quer matar o Garro. E vai ser muito ruim pra não ser. E vai matar. Será que ele consegue dar o TP? City White tem o dano. Bola de neve do Lan. Chegou no momento exato. É. E é morte pro City White. Mais ouro pra... Pra CBC, CBC. Aliás, eu não sei se é mais ouro pra eles. Eu não lembro agora quanto o Garro dá. Tem que pouco isso vai menos que isso. Ah, mas eu não sei se vale muito a pena, não. Ele segura um pouco a Blink do Void, né? Que agora tá na base. Não vão conseguir trazer pra ele. É, então. Mas ele deu R$200 de ouro. R$500 pra Spectre e R$400 pro Lan. Então, é. É, então. Porque o City White, olha a grana dele. R$1.600 de ouro. Daqui a pouco ele tem a Manta. E daí nem essa... Orquídea, assim, no desespero chique. Tentar utilizar o Orquídea em cima da Spectre. Ou mesmo pra um Gank, né? Pronto. E o legal é que... Quando você pega os Disables da CD-C. Opa, olha o Ult da Spectre. Eles querem pegar o Sheaker e aproveitaram a Blink. Garder vem com a troca das profundezas ali pra conseguir salvar. Mas olha, a Spectre conseguiu pular no finalzinho agora do Ult. Brincadeira. A XZ vai escapar, mas pronto. Eles levam dois agora da equipe da CD-C. E lá no meio vem o Ult na cabeça do Aggressive junto com a Cronon. Agora com os dois Golems lá no meio. Que vão queimando aos pouquinhos e vão matar. Ele dá um best só pra... Agora é que isso. Dá uma oportunidade muito gigante pra E-Home. Porque de repente não só o timing dos caras já foram quebrados. Como o que agora que eles têm pra responder contra o trenzinho da E-Home. Como ele que tá chegando na base deles. É ó. Então é uma virada, tipo, completa. É ó. Chegou a bater quase 10 mil de vantagem pra equipe da CD-C. Mas não era aquela vantagem que olha, nossa os caras tão grandes. Eles conseguem ganhar uma teamfight e puxar. Não, eles quebraram a torre de fora da base e agora... Ah, nossa. Eu sou muito burro pra ver gráfico porque... Pô, louco, GG. Quando eu abro eu automaticamente penso que o Dire tá em cima. Isso não é o caso. Ah, sim. Porque como o Dire fica na parte de cima, né. Então eu já vejo assim... Pô, mas como assim 10 mil, né. O gráfico tá ali pra baixo, né. Rated, claro. Aí que eu vejo que tá em vermelho. Isso aí, Valve não faz gráfico intuitivo. Eu me recuso... A admitir que é porque eu tô sendo ruim há um tempo. É culpa da Valve. Aí que você vai fazer mais um rush-up. Pelo menos isso. Eu ia dizer que o jogo tava muito parado. Daí, de repente, ele parou de ficar parado. Tá. Parado de ficar parado. Logo ele tá em movimento. É nógico. E olha o Kaka passando ali. Eu acho que eles nem vão conseguir fazer esse rush-up. Eles tão dando tempo. 4 segundos. A Spectre vai ter ult. Old Eleven silenciado ali no meio de todo mundo. O Kaka vai tentar salvar ele. Pronto. Esse morreu. O Kaku... Mas a Spectre vai aparecer de ult. O Phoenix ainda não tem o mergulho. O Warlock não tem ult. Mas eu acho que eles deveriam brigar. Acho que eles têm um potencial. É, eles não quiseram brigar. Não quiseram. Eu acho que, talvez, com a morte do Old Eleven silenciado, melhor a gente entregar o Roshan do que entregar o Roshan e o Team Viper. Talvez seja esse pensamento. E agora a Manta na Spectre. E ele tem um vitário de busca. Então ele vai, provavelmente, para ter uma Barrasca também. Começando com um item baratinho assim, mas para dar uma vida adicional. Em 1.600 de vida, eu acho que ele só morre se... Parou se ele for muito burro, né? Por assim dizer. Ele sozinho, para cima dos outros. Ou se... Realmente acontecesse alguma... O time dele, né? Olha, vamos tentar pegar o City Y. Passaram ali a onda terrorizante do lado. Vem o ult agora. Olha o dano que ele já tem em cima do Chique. Ele teve que ligar a BKB agora para sair. Ele vai matar a BKB. É, enquanto ele está indo para cima. Não, ligou a BKB, vai virar para cima do City Y. Chique agora vem com a onda sônica para cima dele. Deu o grito, mas o Kaka está curando. E ele conseguiu remover já o Aegis da equipe da CEDEC. City Y vai dar o TP, vai sair ali. Nossa, teve o dano suficiente. Ele morreu na base, eu acho. É. O cadáver está lá? É, o Chique fica duas vezes na Spectre e ele... E agora chegou a uma da... Ah, cegou o ataque. Isso porque a rajada de vento do Aggressive não corta o TP dele. Mas foi o dano ali do grito do Chique junto com o ult do kill. Mesmo encostado nele, né? Acabou machucando ali. Então, ok, mataram. Mas lá em cima eles vão tentar pegar o XZ. Ele que acaba ultando. O Lan mandou agora o pinguinzinho ali. Nossa, voltou em cima do Lan. Deu um dano absurdo. Mas ele entra na bola aqui. Bem absurdo. E essa, essa é a parte legal da Fenix Support. Meccans, que? Que isso? É, curei já. É só o raio solar aqui em área. Tipo, absurdo. Só todo mundo tem que ficar numa linha reta ali, né? Pra ser curado. Olha, Sedeck ainda mostrando que... É possível brigar contra a equipe da E-Home. Tiveram que gastar muita coisa ali pra matar essa Spectre. Mas... Também foi o partido do City Y, né? Em vez dele dar um A pro bot e correr. Ou não, vou matar a Drow, então. É, ele foi pra cima, é verdade. Também foi parte do... Falou que errou a Daga. Acho a animação da Daga da Spectre tão estranha. Tudo bem que faz sentido com o herói, né? Tanto do Mercurial e Sombrio e... E o... Muito louco. Que louco. Que louco. É, tipo... Bem assim. Assim que eu descreveria o herói. Mas aí você olha a Daga, tipo, parece que... Alguém falou, ah... Tô com preguiça de fazer uma partícula maneira. Vou colocar a Lore desse herói. Que ele é um... Um cara muito louco aí. Que... Não precisa de explicação pra ser feio. Aí, nossa. Daí foi uma festa que nasceu, a Spectre. Nossa, o Old Eleven foi pra cima do Xe. Ele tentou agora brotar em cima dele. Não foi suficiente. O Old Eleven vai gastar agora. Como que eles cortaram o TP dele? Ele deu Bash. Ah, ele deu Bash? Ok. Ele deu Bash. Tá, tipo, ele falou assim, ah... Deixa eu casualmente andar nesse cara e dar um... Tinho. E... Estou de lá e fechou Agonins. E agora é... O Old Chicken tem Refresher já, praticamente. É, então. Tá aí. Vai aparecendo, parece que mais item importante, né? Na equipe da E-Home do que na C-Deck. Tem ali, né? BKB na Queen of Pain. Tem a BKB também no Aggressive. Ele já fechou uma Sanji Asha. Mas pra lidar com Orb Restaurador no Warlock, Cetro de Agonins no Void e daqui a pouco... E agora a Speck tá quase de Assault também. Porque ele fez muita atividade, mas agora ele vai partir pra Assault. Amplificador de pontos casual. É, exatamente. A Assault é muito boa depois da mudança de expressão, né? Então... Era a sua expressão que mudou? Foi. Então, mas se você toma dano físico, tem Refresher dano físico. É isso. Então... É bem legal. E eles vão levando aos poucos. Old Eleven pulou pra cima ali do kill. Vem a bola de neve. Eles têm dano suficiente pra matar. Chique quer guardar agora. Onda Sônica junto com a troca, mas o ult do Warlock junto com o ult da Spectre. Chique tentando pular. Vem a BKB do Aggressive agora. City Y apareceu do lado dele. Já gastou a manta. Vai tentando bater no Aggressive, mas ele não leva dano. O City Y agora tá perdido no meio da equipe desse deck. O kill vai acabar morrendo, mas nossa... Nossa, ele matou na Nekro. Pegou a Nekro, deu muito dano e explodiu no final. Só vi o raiozinho vermelho ali. Muito, muito confiança. Não confiança, né? Mas... Burrice, né? Que nem o Jelionate fala. There's a... Como é que fala? Esqueci agora o termo que ele usa. A Bright Line between Bravery and Stupidity. É, mas uma coisa que tá me impressionando é o brilho. Eu não lembro se você fala Bright Line. Não sei lá. Acho que é Bright. A Thin Line. Tudo bem, né? Fala aí, porque eu vou... Uma linha Thin. Tênue. Mas enfim. Uma linha brilhante. Uma linha brilhante. Mas como que o Aggressive tá resistindo tanto? Ele liga a BKB e o City Wire não tá conseguindo bater nessa draw range. É, porque ele chega perto, mas aí... Tá, ele não dá dano mágico, não dá dano puro da... Desonar. A única coisa que ele faz é reduzir o dano do Aggressive, então... Porque realmente eles precisam da crona na grove. Não, não dá nem necessariamente pra dar o dano, mas nem que não use BKB você usa só pra atrasar BKB. De nada a nada, a duração da crona é praticamente metade da BKB do atual. Aliás, agora é mais que metade. Logo logo vai ser a mesma duração da BKB. Então... Acho que... O Aggressive devia tá... Um pouco menos... Agressivo. Ele gastou a crona numa copa aqui. Menoszão de uma copa. É. Agora foi piscadinho aí. Mas olha o Gardner, agressivo, indo pra cima. Ele já brincou. E agora o Gardner pode ser pego. Mas o Chique apareceu por ali e eles não querem mais peitar, porque o Aggressive... Eles querem brigar, mas eu acho que é um lugar ruim. E tá todo mundo aparecendo. O LAN já foi stunado. Vem o ult da Spectre agora. Chique ligou a BKB. E ele nem vai querer peitar. Ele que aparece ali no meio, vem o ult do Warlock agora. Mas ele tá com a BKB ligada. O Aggressive ainda tá vivo. E agora o City Y preso no meio de todo mundo. Acaba errando um pouco o grito. Ele liga a manta. O City Y ainda tá aguentando ali o tranco. Será que ele vai ter dano o suficiente pra matar? Ele consegue matar. Mas o kill continua crescendo no meio. E agora o Old Eleven que tá sendo perseguido. Old Chicken vai conseguir dar o TP, sair dali. E olha de novo o que acontece. Uma troca de 3 por 1. Todas essas últimas teamfights estão favorecendo a Sedek. E eles ainda terminam farmando esses golems do Warlock. Mais uma vez, teve Chrono. Eu acho que devia ter dado o desbang. Não deu certo no top, por que daria certo agora? O lugar pra eles ligarem era bem melhor. Com certeza. Mas compensação, aconteceu o que aconteceu. Espectrum lutar e dar o... Como é que fala? Qual é a habilidade dela? O reality, né? Você pular pra ilusão que tá em cima da draw ou da copy, não vai dar certo. Eles estão aglumpados lá. Acho que a melhor escolha dele teria sido se ele tivesse lutado, pulado no Shurion, matado ele primeiro e controlado. Você tá pegando 1 por 1. Se ele pular no meio dos 3, ele não vai conseguir. Com certeza se ele pular nos 3, ele morre como o time dele morre com o Shurion ir pra Enchantress. Só eles conseguem zonear, enquanto a Vayne, a draw e a copy estão lá matando a Spectrum. Eu acho que é mais a questão de eles jogarem mais calmos e analisarem melhor o alvo, o objetivo deles. O que a gente deve focar, se eles devem mesmo brigar ali, né? E não só tipo, ah, vamos brigar? Vamos, tá? Mas como que a gente vai brigar? Não é simplesmente você pegar e apertar os botão ali e falar, ah, deu boa. Ou não, deu ruim. Tchop. E olha o tamanho que tá ficando essa Enchantress. Então, aquela Necro 3, que era pra fazer o push cedo, se transformou num Cetro de Agnes. Deve ter mais patrimônica a Co-op, ou não? Ahn, não, tá menos. A Co-op é o segundo com 14 mil, mas tá com 12 mil. O que é absurdo, mas suporte. Uma Enchantress que não faz Ligas. Então, porque uma Co-op ainda tem que você farma, ah, tem Blink, né? Tem Engenho de Mana, tem Brito, então farma rápido. Enchantress não, uma farm o quê? Tá falando herói mesmo. E olha, fumaça pelos dois lados. Tem mais HP que qualquer um no... A gente me dá. O Spectre agora é de Tarraça. Só que a Spectre gastou todo o dinheiro. Não tem buyback agora, o City Y. Faltando 900 de ouro, conseguiram ver o City Y farmando. Acho que o jeito que eles iriam jogar agora é... Ou Smokar, então, pick-off. Ou eles podem até puxar uma lane e deixar o Void atrás do Spectre. Iniciar no Spectre e o Void vem e o top-off. E bom, fazendo o split agora é a equipe da Sedeck. A lane do meio tá com bastante creep ali, já vai dando um momento muito bom. O City Y é forçado a recuar pra defender o top. Mas a equipe da Sedeck tá sendo paciente. Agora vendo, né, que eles continuam com o momento do jogo. Não é uma vantagem ainda mega expressiva. Pra 36 minutos. Quem diria que essa partida fosse chegar a 36 minutos com essa estratégia da Sedeck. E eles conseguindo bater de frente com a E-Home. Isso que é o mais impressionante. Mas agora vem a Crono pra cima do Kill. Não é o alvo mais fácil pra matar. Vem o Garder agora com a troca. Eles vão pra cima. Acabou a vida do Void. Vai acabar esse Sol da Fênix. Vem o stun ali do Warlock pra cima deles. Mas eles conseguem explodir. No final das contas, desse em um. City Y agora tá no meio de todo mundo. O Kill ainda tá de pé. City Y silenciado. Eles vão controlando. E vão acabar transformando isso daqui num push de T2. Enquanto do outro lado, o XZ, ele tá batendo na T3 da equipe da E-Home. Expecto no T3. E o Sheik tá indo atrás. O Sheik te fez Assault, por sinal. É, ele já completou. Fazendo aquela Queen of Pain estilo City Y, né? Aliás, idêntico ao City Y. A evolução de item, né? Do Sheik. Faz Orkid também. Eu lembro só da Agnese mesmo. Ele faz... O City Y ele fazia... É Orkid, BKB e Assault. Que era Safe Lane. Que era tipo uma... Que era tipo uma... Que era tipo uma... Que era tipo uma... Que eu via bastante. Sim, é. Bem isso. O HAL fazia. É tudo popendo ele mesmo. Vai acabar saindo dali. Eles não vão conseguir levar o Roshan agora. Fecharam a rota de fuga ali do Kill. City Y tentando bater nele. Mas ele perde o Vaguard. Vem a Onda Sônica. Fez cosquinha na Spectre agora. Enquanto o Sheik ali por trás. Teve que ligar a BKB pra fugir da Bola de Neve. Vem o Ult pra controlar o Sheik. Ele deu a Blink. Caiu fora. City Y ainda não tem o Ult. A Daga conectou ali no Sheik. Ele vai ter a Blink. Mas eles continuam seguindo. City Y agora correndo muito, muito rápido. Vai fritar ele até o final. A não ser que o Gardner consiga salvar mais uma vez essa Vendipo Spirit. Bom, vai morrer ali pra equipe da E-Home. Eles não queriam matar. Eles queriam, mas vai lá. Morreu pra Ragantz. Só que... Ok. O que atrasou um pouco. Enquanto o XZ tá tentando puxar. A Lã apareceu por ali. Ele tem a Blink. Tem a Iniciação. Mas não tem ninguém pra dar sequência nessa gank dele. E a equipe da E-Home vai tentar levar o Roshan. Roshan que cai muito rápido também. Vão colocar na mão do City Y ali. Ou na mão do Old Eleven. Não, vai ficar no Void mesmo. Interessante. E agora eles vão tentar pegar o XZ. Ele tá com a BKB ligada. E o Ares vai acabar. Lã tinha o soco morçal. Ele não quis subir ali em cima e gastar o soco morçal pra cortar o TP. Enquanto o ult da Spectre agora vai pra cima de quem? Olha, a Crono do Old Eleven conseguindo pegar dois. Agora num momento muito bom. Aggressive deu o beijo agora na Crono. Já com a BKB ligada. O City Y continua indo pra cima. Vai virar agora pra cima do XZ. Esse Nature's Profit já era. O City Y comeu. Nossa. Conseguiu voltar com o HP inteiro agora. E o Old Eleven vai tentar pegar o kill. Não. O Kaka aparece por ali. Ele acaba explodindo agora. Mas ele tem o dano mágico suficiente pra matar. Bolo de Neve em cima do Aggressive. Esse tá morto. Não tem buyback. Chique que também não tem buyback e essa pode ter sido a teamfight do jogo. A não ser que o XZ tá lá. E vai levar barraco. Ele deu buyback e conseguiu quebrar o quartel dos guerreiros. Vai levar nota 3 também. Alguém tem TP da equipe? Eu acho que eles usaram já. Eles não tem... Ninguém tem TP. Não é mal que tem, mas tá aqui não. Outra coisa. O... O queijo não tava na spec. Ele tava no void. Aí ele deu no meio da teamfight. Ah, pro Citywinder. Pra usar. Assim, é uma coisa bem bacana. Porque na hora que... Algum momento em que eles se juntaram ali. Porque realmente a spec ia morrer. Ele tomou um dano muito absurdo. Só a Neko realmente é um dano garantido. De 600. Curo nele. Arasakura. É mágico agora. Então ali. Ele é 800 mágico. Nerfaram. É. É legal. Legal porque daí os heróis que tem resistência do dano ágil. Reduzem esse dano. E olha só como que tá o gráfico, né? A equipe da E-Home ainda não conseguiu converter isso daqui de vantagem pra eles. E esse buyback do XZ dá pra dizer que salvou a equipe da SEDEC. Deu uma lane agora total de vantagem. E o meio tá exposto, né? Ele não conseguiu dar dano nenhum no quartel dos magos, nem no quartel dos guerreiros. Só que a equipe da E-Home teve que voltar. Mas o Ticken, ó. Tem ult duplo mais uma vez. Old Eleven já tem a Crono. Então Spectre tem o ult e daqui a 3 segundos vai ter o ult da Fênix. Então eles... Tão puxando. Sabe que a teamfight agora tá favorecendo eles. E a BKB do aggressive, né? Em 5 segundos agora já começa a ficar evidente ali no meio da briga. Tem uma Crono nele e já acaba a BKB. Claro, sempre tem que considerar a Venge na hora do swap. Mas eu tô favorecendo cada vez mais a equipe da SEDEC. Porque eles continuam atendo as defes desse jeito. Porque a E-Home não tá exatamente tirando muita vantagem. Mas é uma das teamfights que eles conseguem... Eles aparentemente afastam a SEDEC. Eles não dão teamwap, né? Eles matam um, dois e afastam o resto do Chig. Então... Eu acho que a E-Home ainda tem que executar o combo direito. Porque eles tem um teamfight muito melhor. Só que eles... Parece que nem uma hora ele... O BKB de level principalmente, né? Tá conseguindo o Crono burro. Agora ele foi. Crono passando o aggressive. Tentou prender. Vem ali a troca das profundezas de novo. O City Y aparece no meio de todo mundo. Primeiro ult do Warlock. Segundo ult do Warlock com o Sol da Fênix. Agora eles combaram. Já deletaram um ali. Kill no meio vai acabar morrendo também. O City Y agora debaixo ali da torre. Conseguindo finalizar mais um. Então são três mortos da equipe da SEDEC. Alexandre sim vai back. Nossa, eles gastaram a fortificação. E eles vão ter que pular pra defender. A aggressive vai no meio de todo mundo. Ele não tem mais a BKB. Old Eleven pulou pra cima dele. E isso daqui vai ser o GG. O buyback é instantâneo. O Old Eleven é finalizado. Mas olha o City Y onde ele tá. Ele tá fazendo trabalho só de zoneamento ali pra equipe dele conseguir quebrar tudo. City Y vem muito dano. Mas o Kaka agora protegendo com esse raio solar. Curou por completo. O Tukil morreu. A aggressive agora também com o dieback. E isso daqui parece que é o GG pela E-Home. Eles ainda não chamaram. Vão tentar defender. Mas... Bom. Uma lane caiu. Eles podem converter ali. Ir pro top. Quebrar. É, agora perceberam que ainda tem T2 lá embaixo. E agora vão pro top. Fizeram o caminho da vergonha. Enquanto os Crips estão batendo na T4 ali da equipe da E-Home. Isso daqui talvez ainda não foi o GG. É, alguém deveria voltar pra defender. Porque a T4 vai cair. É, voltou. O Warlock tá voltando. Pelo menos um. O que ele vai fazer lá, né? Gastou o loot. City Y. Eles estão indo pra cima do Sheik. A bola de neve. Eles estão perdendo um pouco de foco. Ele vai cair praticamente dentro da fonte agora. E o City Y vai cair, mas uma sobe na fonte. O Gardner tava ali com a troca preparada já. Eu tava beitando. É, não foi GG ainda aqui. O Agora deram uma troca pra cima do City Y. O missil mágico. Mas como que vão matar? Agora ele vai dar TP ali na cara de todo mundo. O Raka foi silenciado. Só precisa de mais alguns ataques ali. Nossa, 28 eles não conseguiram quebrar. Brincadeira que eles não quebraram. E vai acabar regenerando ainda o Quartel dos Gays. Guerreiros. Acho que o Void talvez vai lá pra dar um pulinho. Opa. Nature's Prophet já viu o Void agora. Nossa, e o Home perdeu o foco total agora nesse finalzinho. Não, acho que eles vão ter focado a barraca. Tinha dois vivos só. Eles caíram naquele beijo. Olha o cara ali vai matar ele e acabar com ele. Vai conseguir muita mobilidade. O Gardner tinha nascido também. Então é mais modo de salvar ele. Mas é uma coisa, não. Eles morreram, deram vai back, morrer de novo. E daí nisso só fez parte de frente com a Butterfly, né? É, olha o que aconteceu no gráfico, né? Mais misen. Foi muito, muito caro pra equipe da Seedek. E a barraca, né? É. Uma torre. E querendo ou não, a equipe da E-Home daqui a 30 segundos vai ter esse combo disponível, né? Mais uma vez. Agora acertaram perfeito e... E não é um combo tão difícil, eu acho, pra acertar em cima da equipe da Seedek. Não, de fato não, porque o mais você tem todos os heróis rangerd, é uma defesa, né? De base. Então é meio que óbvio que é onde o pessoal vai estar. Eles vão estar ali, atrás da barraca, posicionado naquela região. Eu acho que a Seedek juntou até demais, pra ser sincero. Quando eles viram, né, que o Void iniciou na drone, todo mundo, tipo, tava todo mundo num canto. Aí eles começaram a juntar pro meio. O que eles juntaram pro meio, né, em direção à drone, foi só um Tidormhawk que pegou o 5, ou seja, só aquele stun já é absurdo. Mais o Fatal Bones ali, pra dar o dano extra. Bom, a equipe da Seedek, talvez... Será que a equipe da E-Home vai tentar forçar push contra o push da equipe da Seedek? Eles estão indo lá em cima. Ó, a drone do E-TP... É, a equipe da Seedek recua. Eles vão ali, quartel dos guerreiros, né, ainda não tem fortificação. Dessa vez deixa o World Eleven batendo ali na frente. Achei que a equipe da Seedek fosse pro Yolo, tentar fazer o rush ali de T-4. Eles fossem manter lá embaixo, eles estavam empurrando muito bem a Mane, o Nitro's Prop estava cortando de novo. Mas agora eles voltam pra base e simplesmente vão ver a base cair. Eles não conseguem defender isso daqui. É, acho que eles deviam até... E olha, pulou, veio a Krono, prendeu o Garder, o Sheik e o Aggressive nessa Krono. Veio o Warlock, vem com o primeiro ult, espremeu o Limão, o segundo ult, o Sol da Fenix vai estourar e daí não dá. Mais um Wombo Combo muito bem executado pela equipe da E-Home. Se tu Y entra na fonte, mata um, leva o segundo. Eles só não vão dar o Team Wipe ali, porque o Q tá bem escondidinho ali no mato. Mas agora tá aí, vai ser GG da equipe da E-Home, enquanto olha a graça que o XZ tentou fazer, agora ele tá caminhando ali na base da equipe da E-Home. Mas a Sedeq já chamou o GG, então, Kill, você tava certo, 2x1 pra E-Home e se salva pelo menos por enquanto. Bom, conseguem levar a série, então, de 2x1 da Sedeq e a primeira equipe a cair pra chave dos perdedores, né, nos playoffs, é a Sedeq. A MVP Phoenix, que vai jogar agora contra a equipe da Team Secret, ainda tem chance de passar pela chave dos vencedores. Tchau, Golems, afundando ali no chão.